Bom dia, gente. Essa é a cara de uma pessoa que tá extremamente cansada. Nossa, gente, ficar na escola ontem me destruiu. Literalmente, gente, porque eu tô com uma dor no corpo. Mas uma dor no meu corpo. Vocês não tão fazendo ideia. A minha mãe foi me buscar ontem. Realmente tava um inferno a pista parada. Vamos ver hoje, mas aparentemente tá tudo normal. Por aqui era mais lá pro lado da minha faculdade mesmo. Nem é isso eu chegar atrasada. Poderia muito bem não ter estágio hoje. Pra prevenir, né? Mas enfim, gente. Se for acontecendo, eu vou mostrar pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bora começar mais um dia. Extremamente cansada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, estou indo embora mais cedo hoje, não é minha culpa, a professora deixou eu ir, estou rindo. Porque na verdade só sobrou eu, e eu ia ficar sozinha, sem fazer nada, a professora só mandou eu terminar de colocar as coisas que eu precisava do paciente no sistema. Eu estou indo embora agora, então, mas eu vou passar no supermercado para comprar uma coisa que eu estou morrendo de vontade de comer, e depois eu vou para casa. Vou aproveitar, descansar, graças a Deus, meu Deus do céu, preciso dormir, preciso descansar, porque ontem acabou comigo de uma maneira, gente, que eu não sei nem explicar para vocês. Eu não sei nem explicar como que eu estava ontem, de tanta dor no corpo que eu estava. Depois eu mostro o que eu vou comprar, e vou mostrando o que foi acontecendo durante o dia, porque eu tenho coisa para fazer, apesar de eu querer descansar, eu tenho coisa para fazer. Minha garganta também está querendo pegar, gente. Estou preocupada. Bora continuar o dia. Não sei se vai ficar muita claridade, né, mas... é o que temos. Eu fui comprar, estava morrendo de vontade de comer temaki, aí comprei hot roll para mim e para minha mãe, e comprei bolinho de arroz que minha mãe ama. E vocês acreditam que está tendo manifestação ainda? Tem polícia, tem tudo isso, porque a justiça falou para a polícia prender. Todo mundo, todo caminhoneiro que estiver parado, e não tem só caminhoneiro, tem carro parado também. Só que agora eles estão no acostamento, não estão mais na pista em si, estão no acostamento. Mas assim, é fila de ir e voltar, sem palavras. Sinceramente, viu? Meu temaquinho, que eu ganho mais um cheirinho gostoso. Esse aqui tem gengibre. Até tem shoyu, gente, mas eu nunca consigo abrir esse negócio aqui. Aí vocês vão perguntar assim, Bery, você está comendo porque você não quer dividir com a sua mãe? Não, gente, minha mãe não gosta muito de temaki. Na verdade, ela não gosta... Muito de peixe cru. Tipo... Assim como vem no temaki, sabe? Ela não gosta no meio do sushi, enfim. Mas assim... Falou que não quer fazer merda. Ela quer colocar shoyu. Ai, Jesus. O que eu falo de gente fazer merda? É isso aqui, ó. O que eu falo? Gente, eu estou morrendo de fome. Enfim. Eu vou comer aqui e é nóis, gente. Já são 5h15 da tarde. E vou ser bem sincera para vocês. Da hora que eu cheguei em casa até a hora que eu saí, eu só dormi. Tá a minha tropa aqui, gente. Tá memel. Mimimidinha. Mimidão. Se lambendo como sempre. Mimiguinha. Né? Tá todo mundo aqui. E eu trouxe eles para eles não ficarem lá no vento. Porque o vento está gelado, né? A minha garganta, gente, está assim... Raspando muito. Estou com certo medo. Confesso. Mas eu acho que é por conta da mudança de tempo que teve também de ontem para hoje. Tenho que fazer algumas coisas, então eu vou aproveitar para fazer agora. Vou mostrar para vocês. É isso, gente. O que foi acontecendo eu vou mostrando para vocês. Cadê minha tropa? Bora. O que foi acontecendo eu vouот 알 you. Eu vou pegar teu combkzie. Todo e vou aproveitar para vocêただ. Famer. 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 Famer teu. Famer. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri